Aqui Marcos Paiva, direto dos estúdios, aqui em São Paulo, e vamos apresentar novamente mais um sucesso aí com Luiz Maciel, cantando a música de José Roberto, Amor Correspondido. Luiz Maciel, popular, menininho de Helena, ele que fez muito sucesso aí nas modas de viola, anos 70, 80, 90. E agora vai cantar aí pra você que é fã de José Roberto, pra vocês, todos vocês que gostam de José Roberto, e todos da época aí que acompanhava o nosso amigo Luiz Maciel, popular, menininho. É Amor Correspondido na voz de Luiz Maciel. Solta a voz, menininho! Tanto quanto você gostaria de mim, quero ser gostar teu até o fim e meu amor. Todo nosso encontro é feito com carinho e devoção, com lágrimas de grande emoção. O meu coração bate feliz ao me ver perto de mim, retribuindo os beijos, os abraços que lhe dou, que eu lhe dou. Amar é viver, é ter um paraíso, é ter felicidade pra toda a eternidade. O meu coração bate feliz ao me ver perto de mim, retribuindo os beijos, um abraço de mim, retribuindo os abraços que lhe dou. Amar é viver, é ter um paraíso, é ter felicidade pra toda a eternidade. Amar é viver, é ter felicidade pra toda a eternidade. Amar é viver, é ter felicidade pra toda a eternidade. Amar é viver, é ter felicidade pra toda a eternidade. Amar é viver, é ter felicidade pra toda a eternidade. Amar é viver, é ter felicidade pra toda a eternidade. Amar é viver, é ter felicidade pra toda a eternidade. Amar é viver, é ter felicidade pra toda a eternidade. Amar é viver, é ter felicidade pra toda a eternidade. Amar é viver, é ter felicidade pra toda a eternidade. Amar é viver, é ter felicidade pra toda a eternidade. Amar é viver, é ter felicidade pra toda a eternidade. Amar é viver, é ter felicidade pra toda a eternidade. Amém.